Um Boca Juniors muito modificado, Vital. Nove jogadores que terminaram a fase de grupos, não estão mais lá. O Boca não joga desde o dia 31 de maio. É uma vantagem para o Atlético isso? O Boca está há tanto tempo sem atuar? Certamente é uma vantagem sim. O Boca não vive, além disso, das ausências. O melhor momento da história do futebol que a gente sabe que ele tem. Um clube muito tradicional, de conquistas, de libertadores, de jogos muito emblemáticos na Libertadores. E o Atlético, muito pelo contrário, uma toada boa, se recuperou no Brasileiro. Foi bem, muito bem na Copa Libertadores na primeira fase, a melhor equipe da fase de grupos. Tem tudo para ser um jogaço, mas é sempre o Boca, né, André? Não vamos esquecer disso, não. É o Boca Juniors, tem que ser respeitado. O Atlético está muito concentrado nesse jogo. Guardou o Nath, eu acho que para isso. Enfim, acho que o Dodô também vai estar recuperado 100% para enfrentar o Boca, não vai ter improvisação na lateral. Então, é um Atlético muito consciente da importância do jogo. O Cuca disse sobre isso também na coletiva. Aliás, durante a semana, os jogadores que foram para as coletivas disseram disso, né? Era impossível não pensar no Boca, mesmo tendo compromisso com a América. Então, atenções divididas e o Atlético muito bem preparado. Já viajou, já está na Argentina, está tudo certo, tudo pronto, todo mundo vacinado, inclusive. Ou seja, é um jogo emblemático para a temporada do Galo. Trazer um bom resultado da Argentina vai realmente dar uma moral ainda maior para o grupo, para o time do Cuca. Mas é sempre o Boca, tá? Não tem facilidade, não. E, Duda, o Nath, tudo indica que foi poupado para voltar contra o Boca Juniors. Além da qualidade técnica que ele tem, o fato de ter saído recentemente do rival, do River, você acha que isso pode pesar no desempenho dele na partida? Ah, com certeza. Se ele, de fato, entrar com esse pensamento, né? O Nath já não precisa dessa motivação para fazer boas partidas, né? Para desfilar o seu futebol. A gente pode colocar assim. Então, se pensarmos ainda nessa motivação do Nath em campo, que é importantíssimo, como a gente disse aqui, é uma das peças também importantes do time do Atlético hoje, sem dúvida nenhuma, dá para o Atlético voltar com essa moral a mais, com essa confiança a mais, visto que na Libertadores já vem muito bem, já é um dos times considerados favoritos, pelo que apresentou na primeira fase. E aí tem Nath o Fernandes, né? Que é o grande nome, é a peça-chave. Foi até bom, então, por esse lado, né? O Nath ter sido poupado nesse sentido, para poder voltar 100%, né? E a gente viu que na própria lesão, ele mesmo já se poupou, ele percebeu que estava com problema, pediu para sair. Sabe também da importância desse jogo para o Atlético, para o grupo, né? O pensamento coletivo em si. Então, muito bom que o Nath tenha se poupado, se preservado, para voltar, porque ele sabe da importância dele também nesse time do Atlético, contra um jogo dificílimo, num jogo dificílimo contra o Boca Juniors, né? Então, tem esse contexto, e esperamos que o Nath continue fazendo o que ele vem fazendo no Atlético, para que aí sim consiga voltar com uma vitória, né, diante do Boca, e com uma moral ainda maior. O Cucavalo, né? Não tem favorito nesse momento, eles estão descansados, nós temos mais ritmo. Você não fica em cima do muro, Vinícius. Quem é o favorito para esse duelo? Boca ou Atlético? O Atlético é favorito, André. É pela campanha, na primeira fase, por estar vivendo o melhor momento, por ter um elenco de mais qualidade. E esse Boca vai ser uma surpresa, como você disse, são muitas mudanças, porque a gente está vivendo um momento completamente diferente, se fizermos a comparação entre futebol brasileiro e futebol argentino. O futebol brasileiro está pegando fogo, o calendário, as competições a pleno vapor, e o futebol argentino vai começar agora a temporada. Então, a gente não sabe muito o que esperar desse Boca, que tem muitas mudanças no elenco, perdeu o Tevez, perdeu o Ávila, perdeu o goleiro, perdeu os dois laterais, então é um time muito reformulado. O Atlético, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, pela qualidade do seu elenco, então não vou ficar em cima do muro, não. É claro que o confronto é duríssimo, que tem que ter todo o respeito, mesmo jogando com o estádio vazio. O La Bombonera tem, sim, sua imponência, alguns jogadores não devem ter jogado lá ainda, nesse grupo do Atlético, mas pensando aí nos dois jogos, nesse confronto de mata-mata, o Atlético é favorito.